Fala pessoal, Shark, tudo de novo, chegando para mais batalhas fantásticas aqui no canal E hoje quem mandou o replay pra gente foi o Arilson Barbosa E ele mandou assim pessoal Fala Shark, beleza? Se enfrentar uma Blissey já é muito chato Imagina quando ela vem acompanhada de uma Chance Que tristeza, mano, mandou o replay pra gente, teve 8 likes Então Arilson, muito obrigado pela sua batalha Ou não, velho, porque se for uma batalha muito estoura, eu vou chorar, mano E bora ver como foi essa batalha O Arilson aí tá trazendo time de Decidueye, Charizard, Rotunwash, Skarmory, Garchomp e Drapion, ok Contra o time da Nathalie, de Tapu Lele, Blissey, Tiranatar Deve ser um Mega... Metagross Latios e Chancey, nossa que tristeza, eu tô triste por você Dá um play aqui na batalha E vamos ver, mano, essa tortura de Blissey e Chancey no mesmo time Ou não, né, velho, que se dependendo Eles podem ser aí... Set up forters pros Swifers do time do Arilson Mas vai entrar aí o Decidueye Decidueye em campo, eu vou tomar água, velho, porque eu tô esperando a batalha bem larga, mano Contra a Tapu Lele Tapu Lele contra o Decidueye Do nível 50, vai citar aí o Psyche Surge Ah, vamos ver se o Decidueye vai querer ficar ou não Na frente da Tapu Lele, é um matchup muito difícil pros dois, velho, ficarem em campo Vai sair a Tapu Lele Vai entrar a Chancey, Chancey em campo E o Decidueye vai dar a Spirite Checo, que não afeta a Chancey, velho, porque a Chancey é normal O Decidueye vai sair Vai entrar agora o Skarmory, ok Skarmory em campo Nossa, velho, 36 turnos no Toxic da Chancey A Chancey contra a Skarmory O Skarmory vai citar o Zestuff Rock dele E a Chancey vai fazer o quê? Vai dar aí um Seismic Toss, ok Tirar um pouco de vida do... o Seismic Toss Tá uma animação bem legal Vai tirar a vida aí do Skarmory O Skarmory que é Rock Helm, que vai tirar a vida da Chancey também O Skarmory agora vai dar o Rust Vai deixar a Chancey se matar sozinha Ela dando... mas então A Chancey, ela tem... Se curar E o Skarmory vai ficar gastando o... O HP... Os Rust dele, quer dizer, né, velho E o Rust só tem 16 de PP É meio perigoso A Chancey tá tomando dano aí também O Skarmory agora vai dar o Brave Bird pra ajudar no dano também O Brave Bird vai bater na Chancey Não sei o quanto vai tirar de HP, vamos ver Tirou até que bastante vida Porque foi um crítico low Isso foi um crítico E a Chancey vai dar um Soft Boy Vai curar praticamente a vida dela inteira É meio tenso, velho, esses turnos Vai ser difícil quebrar esse Core Defensivo, velho Muito difícil mesmo E vai acabar aí o Psych Kitter, hein O Skarmory agora vai dar... A Chancey vai sair, quer dizer E o Skarmory vai fazer o quê? Vai provavelmente dar o Rust aqui O Lattes vai entrar em... O Lattes vai entrar em campo tomando o Stealth Rock E o Skarmory vai dar o Rust mesmo O Lattes que é perigoso pro Skarmory ficar na frente Porque o Lattes pode ter aí um golpe super efetivo contra o Skarmory Vamos ver O Lattes vai dar calma Hum, é perigoso É mais perigoso ainda, velho Calma aí na frente do Skarmory Mas o Skarmory pode ter o Warwind, velho Então tirar o Lattes aí de campo Vamos ver Vai ter o Warwind aí O Lattes só entrou em campo só pra tomar dano mesmo Vamos ver quem vai entrar Vai ser a Blisser e a outra tanque do time Vai tomar os Stealth Rock também Vamos ver agora o que o Skarmory vai querer fazer Vai dar um Rust, gastar um Rust aí à toa Não sei porque ele deu Rust agora nessa rodada Vamos ver o que a Blisser vai querer fazer Provavelmente dá um Thunder Ray Vamos ver Vai dar Counter Justo, justo, justo Já vê o que a Blisser vai querer fazer Counter aí Se o Skarmory tivesse dado o Brave Bird Acho que o Counter teria matado o Skarmory Porque ia tirar bastante vida da Blisser E a Blisser, como tem bastante vida O Counter fica mais forte ainda Vai dar o Warwind agora e vai tirar a Blisser de campo Vai entrar a Tapu Lele Muito bom, porque a Tapu Lele também toma dano do Stealth Rock E a Tapu Lele não tem como recuperar a vida Vai aceitar o Psychic Surge de novo Mas o Skarmory não quer ficar na frente da Tapu Lele Eu acho que não Vamos ver O Skarmory vai voltar Realmente não quer ficar na frente da Tapu Lele Vai entrar o Drapion Ok No possível Psychic Acho que foi isso que ele previu, né? Não, no Thunderbolt Nossa, no Thunderbolt Deixa eu tirar dano do Drapion Vamos ver É, tirou bastante vida do Drapion Muito perigoso A Tapu Lele vai querer sair Deve ser uma Tapu Lele Scarfe, eu chutaria Vai entrar o Tiranantar Na frente do Drapion O Drapion que pode ter o Fugate Vamos ver que tipo de Drapion ele é Vai acertar aí o Sand Stream Está o Sand Storm em campo E o Drapion vai dar Knock Off Tirar o item do Tiranantar O item é qual? É o Lamberry, ok? E vai ser acertado aí pelo Sand Storm o Drapion Vamos ver agora quem entra O Drapion não mostrou o item dele O Drapion que está em campo vai dar um X-Z O Drapion é super efetivo Mas não é o bastante para tirar o Tiranantar O Tiranantar vai dar Rock Slide Será que finaliza? Vamos ver Vai finalizar o Drapion Que é o Tiranantar, né, mano? O Tiranantar é muito forte O Drapion vai cair para o Rock Slide Mas já ficou bem enfraquecido mesmo Vai entrar agora o Decidueye Decidueye em campo Pode dar aí o Leaf Blade Decidueye que pode ser Scarfe também Vai dar o Leaf Blade E finalizar o Tiranantar Vamos ver agora quem vai querer entrar O Tiranantar vai cair aí E vai, o C.D. Decidueye vai tomar o dano Para o Sand Storm E vamos ver quem vai entrar em campo Vai ser a Tapulele Tapulele que deve ser Scarfe também, pelo jeito Rapaz, mas Tapulele finaliza o Decidueye Vamos ver, mano Vamos ver, porque ela já tomou dois turnos do Stealth Rock E a Tapulele não tem a defesa legal Então se o Decidueye acertar o Leaf Blade vai matar O Decidueye não vai querer ficar em campo para descobrir Vai entrar aí o Scarmory garantido O Scarmory vai tomar aí um Extra Sensory E não sei porque Por causa do Finch Eu acho bem melhor usar o O Sai Shock Ou até mesmo o Psych na Tapulele Mas tudo bem Vai tomar o dano aí do Sand Storm Vai dar outro Extra Sensory E finalizar o Scarmory O Scarmory vai cair Tomou bastante dano aí Para o extra Sensory da Tapulele O Sand Storm vai acabar Vamos ver agora quem vai entrar Vai ser o Decidueye mesmo O Decidueye em campo Para dar a Spirit Check Se for para dar a Spirit Check vai entrar ou a Bliss Ou a Chance Vai dar o Gexta Sensory Arriscou Não sei se valeria a pena arriscar Tirou aí bastante vida do Decidueye Vai dar o U-Turn aqui justo Mas não vai finalizar a Tapulele Realmente não vai A Tapulele vai conseguir tirar dano em mais alguém A não ser que ele entre com alguém mais rápido Vai entrar o Guard Chomp agora Guard Chomp em campo Vamos ver agora quem é mais rápido A Tapulele não vai querer ficar em campo para descobrir Vai sair e vai entrar o Latius É porque a chance de ele dar um golpe dragão é muito pequena Muito pequena mesmo O Guard Chomp aí vai dar Earthquake Não vai acertar o Latius Muito bom O Latius agora como ele é mais rápido Ele pode dar o Draco Meteor O Guard Chomp vai ter que sair Vamos ver agora quem vai entrar Vai ser o Rotun Wash Rotun Wash aí em campo E o Latius vai dar o Ice Beam Ok justo Ice Beam e o Rotun Vai ser resistido Não vai tomar quase nada E o Rotun aí vai Que sacanagem Tomou um Frozen aí Do Ice Beam Infelizmente pro cara Vai pro Arilson Nossa que triste Rotun aí tá Frozen em campo No Latius vai começar a dar Calm Mind Nossa velho Nossa que triste pro cara Muito triste mesmo Tá aumentando aí Mas ó já saiu muito bom Vai dar um Miloisp no Latius Já é um dano A cada rodada aí no Latius Já ajuda O Burn aí pegou o Latius E pelo menos ele saiu do Frozen rápido Ainda bem mano Que é triste pegar o Frozen É muito triste mesmo O Leftovers recuperou a vida do Rotun um pouco E o Burn vai começar a acumular dano Nesse Latius O Latius que não sei se ele mostrou Se ele é Life Orb ou não Talvez ele seja até Z-Move Mas é meio perigoso Vai dar outro Calm Mind aí Já tá mais dois no Special Attack E na Special Defense E o Rotun vai querer fazer o que? Vai dar Thunderbolt pra enfraquecer mais ainda esse Latius Só um pouquinho mais Porque o golpe é resistido E ele já tá mais dois no Special Defense Tipo vai tirar nada velho Esse Thunderbolt do Rotun O Rotun tá de vida cheia E o Latius já tá pela metade praticamente O Latius que pode ter Recover Vamos ver aí o que ele vai querer fazer O Rotun vai voltar E o Latius vai fazer o que? Vai entrar o Garchomp Que deve ser Scar E o Latius vai dar um Foi guloso Deu outro Calm Mind aí Vai ficar muito baixo E o Garchomp Ele deve ser Scar Ele deve ser Scar O Garchomp Provavelmente aqui dá o Dragon Claw E o Latius vai ter que correr de campo Com metade da vida É, ele foi guloso Ele devia ter atacado Vamos ver aí Vai dar o Garchomp Então ele nem era Scar Vai dar o Dragon Claw E vai finalizar o Latius O Latius não fez nada com os Calm Mind dele E vamos ver agora quem é Provavelmente o Tapo Lele Porque o cara descobriu que É, exato Porque descobriu que o Garchomp aí É Scar E o Tapo Lele vai ganhar Um turno grátis aqui Pra dar um ataque a alguém E vai ser muito perigoso Porque ninguém quer entrar Na frente desse Psych Aqui, mano Vamos ver quem vai ser O Garchomp Vai sair de campo? Vai sair de campo Vamos ver quem vai entrar Vai ser o Rotun Wash Vamos ver quanto o Rotun toma Da Tapo Lele, velho Eu acho que vai ser um dano ridículo Vai dar Moon Blast Então ele tava preso Não tinha necessidade, velho Realmente não tinha Moon Blast aí vai tirar bastante vida Do Rotun, pelo menos Muito bom Mais um Moon Blast Vai finalizar o Rotun Wash Vamos ver aí Moon Blast de novo, exato Vai finalizar o Rotun Wash E provavelmente entra o Garchomp De novo pra dar o Earthquake Dessa vez O Rotun vai cair aí Vamos ver agora O Garchomp entrando Bora lá O Garchomp é Scarf, exato O Garchomp vai entrar em campo Então mesmo que a Tapo Lele Seja Scarf Ela não vai ser mais rápida Do que o Garchomp Vai tomar o Earthquake E finalizar a Tapo Lele Sobrou quem do time do adversário? As duas gordas E mais alguém, eu acho Vamos ver quem vai ser Bora ver, bora ver, bora ver Garchomp encontro contra a Chance Encampo contra a Chance A Chance tá de vida cheia O Garchomp Scarf Será que é um T-Hit que eu Na Chance? Vamos ver Vamos ver 3 contra 3 Earthquake De novo O Earthquake aí vai tirar Quanto da Chance? Olha, é muito próximo É muito próximo Ela vai dar Counter Nossa, acho que vai finalizar o Garchomp Vai finalizar o Garchomp Vai tomar o Earthskin pelo menos Mas ainda assim Esse... A Chance pro Counter Como ela tem bastante HP Quanto mais HP você tira dela Mais o Counter fica poderoso Então o Garchomp Não tinha nem chance Mas vai entrar o Charizard de campo Se for o Charizard X Ajuda pra... É o X Nossa, ajuda pra caramba mesmo E se ele levantar um Dragon Dance aqui Eu acho que ele finaliza a Chance Sem tomar o Counter Finaliza a Blitzer E finaliza o último da... Do adversário da Nath A Dragon Dance aí Vai sair A Chance vai dar Tóxica aqui provavelmente Ou vai dar o Soft Boy Vamos ver Vai dar o Soft Boy Muito bom Mas ainda assim É um Mega Charizard X, mano Mais um Eu acho que o Flare Blitz Tira bastante vida da Chance Realmente acho Vamos ver Vamos ver Flare Blitz Não, ele vai dar o Dragon Dance Hum, é impaguloso, velho Que o Recoil vai ser enorme Enorme mesmo Vamos ver Ah A Chance vai dar um Seismin Tóxica Pra diminuir mais ainda A vida do Charizard Mano, eu tô impressionado Com a animação do Seismin Tóxica Tá muito lindo Tá muito lindo Ah Vai dar o Tra... Não, velho Não faz isso Que você vai se matar No Recoil, mano Ai, que agonia Olha o ataque da Krakuda Tá, ok Deu o Counter pelo menos Nossa Aí a Natalie também vacilou um pouco Ah, não, mano Não faz isso Não tem necessidade de não faltar tantos É só finalizar a Chance Seismin Tóxica aí Vai tirar bastante vida do Charizard Já perdeu 100 de vida Já E, velho Ele não vai sobreviver o Recoil A não ser que o Charizard tenha Roost Tá, ok Justo, justo, justo Agora eu entendi Agora eu entendi Mas se a Chance tivesse dado Tóxica Ele já tava acumulando bastante tempo Então vai dar outro Seismin Tóxica aí Vai tirar bastante vida do Charizard Mas como a Chance tá com a vida quase cheia Eu não acho que ele sobrevive ao Recoil Eu realmente não acho Vai dar o último Rush aí E a Chance vai querer fazer o quê? Vai dar o Tóxica ou vai dar outro Counter? Ou vai dar outro Seismin Tóxica? Vamos ver A Chance vai dar um Tóxica, ok? Agora sim E eu acho que com essa vida Ele sobrevive ao Recoil E consegue finalizar os últimos três Mas é porque A Chance e a Blissing O HP delas combinado é muita coisa, velho O Recoil vai ser enorme no Charizard Mais o Tóxica acumulando Vamos ver Dragon Claw Ok, tá Ele vai dar Dragon Claw Justo, porque aí não toma o Recoil do Flare Blitz Maravilha, maravilha, maravilha Então vai finalizar aí A Blissing A Chance, quer dizer Vai entrar a Blissing Vai morrer do Dragon Claw também Muito bom Ah, então justíssimo, justíssimo Boa estratégia Muito bom Muito bom Vai entrar o Metagross Metagross aí Vai tomar o Steelfrock Vai tomar o Flare Blitz E vai cair Vamos ver Vai tirar o Metagross, ok? O Metagross Vai entrar a Blissing A Blissing está com bastante vida ainda Se ele deu o Flare Blitz agora Vai tomar um Recoil enorme Deu o Flare Blitz Vamos ver o quanto vai tirar Flare Blitz, Doom, Bang, Charizard Matou a Blitz Matar e matar mesmo Vamos ver o Recoil É muito Recoil Mas tem o bastante ali Eu acho que pode sobreviver A um Blood Punch Eu acho que ainda tem, velho O bastante para sobreviver A um Blood Punch Do Mega Metagross Porque se ele sobreviver Ao Bullet Punch Ele dá o Flare Blitz E finaliza o jogo Vamos ver Vamos ver O Mega Metagross Vai Mega Evoluir aí Vamos ver se o Mega Metagross Tem o Bullet Punch Que alguns não carregam Eles preferem carregar Cobre Vamos ver Mega Metagross Em campo Vai ter o Bullet Punch Vamos ver se mata o Charizard 29 Não vai matar Mas sobra 7 de vida Ele vai dar o Flare Blitz E vai ser GG Meu Deus Charizard Charizard É lindo ver vocês Fazendo alguma coisa Nas batalhas É muito bom Caramba Muito bom Se livrou Eu estava com o Flare Blitz A batalha inteira na cabeça Mas eu esqueço Que Charizard também Tem Dragon Claw O Dragon Claw não dá Recoil Então era só esperar O turno que é A chance desse O Toxic Dar o Dragon Claw E finalizar Muito bom Arilson Parabéns aí pela batalha Se livrou das duas Walls aí da Natalie Caramba Que trabalho Então Arilson Muito obrigado aí Pela batalha E pessoal Essa foi mais uma batalha fantástica De um fantástico Treinador Pokémon